Fala galera, sejam todos, muito bem-vindos ao canal, eu sou o Barbudo. No vídeo de hoje, cara, queria falar aqui que pra quem é dono de um Playstation 4 ou de um PC e também é fã do mangá anime Blackover, eu tenho uma notícia simplesmente insana pra vocês. Vai ser lançado muito em breve o game chamado Blackover Quartet Nights, que é o novo game da Bandai Namco, que é um elegante jogo de combate multiplayer baseado aí na popular franquia Blackover. E no game os jogadores vão lutar batalhas de 4 jogadores contra 4 jogadores com muita ação que misturam combates corpo a corpo, mas também magia. E em Blackover os jogadores de Quartet Nights vão assumir o controle de seus personagens favoritos da série, cada um e claro com suas próprias habilidades, fazendo com que essas batalhas competitivas sejam realizadas, como eu disse, em 4 vs 4. E isso promete ser uma experiência tática única, onde o trabalho em equipe é vital pra definir a vitória ou de repente a derrota de sua equipe. Todos os personagens dentro do game vão contar com suas especializações, como melee, ranges, barreira e também o healer. Vale lembrar que além dos modos PVP, o game vai contar sim com o modo história que foi totalmente desenvolvido exclusivamente pra esse jogo. É realmente um ótimo jogo que recria tanto a estética quanto os belíssimos combates que a gente tem na série. O game chega oficialmente agora no dia 14 de setembro, mas os desvoedores vão oferecer um período de beta fechado que vai acontecer entre os dias 15 e 16 de julho nos horários que estão na descrição aqui do vídeo. Uma coisa que é um adendo aí, infelizmente, essa versão beta tá prevista apenas pra rolar na Europa no momento. O que eu particularmente não sei informar é que de repente se pra participar você vai precisar apenas de uma PSN europeia, como por exemplo, PSN portuguesa, como muita gente aí tem, ou se de repente você precisa efetivamente ter um IP vinculado à Europa. Mas de qualquer forma, como eu tenho uma PSN portuguesa, cara, eu vou estar logando no dia tentando testar. Se funcionar, eu vou estar informando vocês através aqui do YouTube, mas também minha conta do Twitter, cara, que se você não me segue, me segue lá, é arroba MR o barbudo, tá também aqui na descrição. Mas bom, galera, é isso aí, esse vídeo aqui mais curtinho pra deixar essa notícia simplesmente muito da hora pra vocês, que esse jogo é bem legal e realmente tá prometendo demais. Mas bom, é isso aí, eu espero que vocês tenham curtido. Se curtiu, cara, deixa o like. Se você não é inscrito, se inscreve, é de graça e você vai ficar antenado em tudo que rola de novidade aí, tanto pra PC quanto consoles e também pra galera do mobile. Mas bom, é isso aí, eu fico por aqui, um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Fui! 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 Fui!